Quero parabenizar a equipe de Brasília, o Rafael, a Natália, a Marcelo, pela explanação. A gente que é técnico sofre muito nessas horas, porque é bombardeado de todo lado. Eu sou auditor do Tribunal de Contas, conheço profundamente o tema, porque eu já fiz auditoria no modelo existente, e como vocês são de fora, talvez não tenham percebido, mas esse pedágio no Paraná é uma cicatriz muito dolorosa. Vocês podem ver que as falas têm muito sentimento. Mas nós que somos técnicos, temos que trabalhar tecnicamente. Eu tive o prazer de olhar o estudo de vocês, não me aprofundei, mas entrei nas linhas gerais. E eu quero dizer que realmente não tem novidade significativa em relação ao modelo anterior. eu tive a oportunidade e somei toda a receita e todo o modelo dos seis lotes passados para comparar com o modelo atual. O modelo do passado, o deputado Romanelli, que me olha com essa ilustre careca, brilhante, em todos os sentidos, ele somava uma receita de 56 bilhões e 25 anos, atualizados pelo IPCA para hoje. Esse modelo soma uma receita de 156, três vezes mais. No modelo passado, eu tinha, do total da receita, 27% de investimento. No modelo atual, que vocês colocaram 42 bilhões de investimento, dá 26 bilhões de investimento. No modelo passado, sobrava um fluxo líquido de caixa de 28%. No modelo atual, sobra 25%. Ou seja, modelo por modelo... Desculpa, professora Natália. Eu também sou professor, sou especialista na área econômica, sou contador, auditor do tribunal, e eu trabalho com risco. A auditoria é baseada em risco. O modelo atual traz todos os riscos que nós já tínhamos no modelo passado. Todos os riscos. E eu só vejo uma solução. Trabalharmos o fluxo de caixa separadamente. Se nós não tivermos investimento no fluxo de caixa, nós não temos inversão e não temos TIR. Então, qual é o valor... Essa é uma pergunta. Qual é o valor da tarifa que possa garantir a operação e manutenção e garantir os impostos e uma rentabilidade de 5%, 6%, 8%? Não sei. Qual é o valor dessa tarifa? Eu tenho que tirar todos os investimentos e ver apenas a manutenção. Sabe, eu fiz essa conta. E eu lhe trago essa proposição. Faça essa conta. Tire os investimentos e a depreciação do modelo que você me apresentou na planilha. E veja qual é o modelo capaz de pagar pela manutenção e operação sem os investimentos. Ah, mas nós queremos investimentos. Eu também quero. Mas, primeiro, nós temos que conhecer quanto custa a operação. Considerando os 32 bilhões que vocês colocaram lá. Que eu acho que pode estar superfaturado. Mas isso é um achômetro. Eu não tenho esse direito. Mas eu quero saber quanto custa. Sabe qual foi o resultado que eu achei? 75% de redução na tarifa que vocês estão propondo. Dos 156, eu posso garantir a operação com um pouco mais de 30. Então, isso é importante. E as obras? As obras são importantes? Super importantes as obras. Vamos fazer. Façamos um fluxo de caixa marginal. Cada vez que o empreiteiro entrega a obra, eu precifico e jogo na tarifa. Está aqui o Furiate, do DR. Desculpa, não registrei a sua presença. Secretário Sandro Alex. Eu sou especialista nessa área também. Então, assim, não estou participando pelo tribunal. Estou aqui como cidadão e como conhecedor da matéria. Por isso que eu estou trazendo aqui as minhas colaborações. Não quero entrar na questão emotiva, o passado. Ninguém vai mais pagar o passado, viu, deputado? Esqueça. O passado nós vamos enterrar. Mas nós precisamos partir de um outro modelo. Nós temos que pensar fora da caixa. Esse modelo que a professora está colocando é o modelo da caixa. Todo mundo trabalha nesse modelo. Vamos trazer modelos diferentes. Nós não podemos partir disso. E aí, uma outra questão, que é para encerrar, deputado Traiano, que é um insight que eu trago, é o seguinte. Quando nós vamos fazer uma obra de duplicação, nós trazemos essa receita novamente para o fluxo de caixa. E o que acontece? Nós pagamos impostos novamente. Porque quando a empreiteira faz a obra, ela está pagando PIS, COFINS, ISS, está pagando Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro. Aí ela vem e diz, olha, a obra custou 100. E ela já pagou todos os impostos. Aí eu pego a obra, ponho no fluxo de caixa e mando o usuário pagar. O usuário, como isso entra como receita operacional, está embutido de novo todos os impostos, que dá na média, no mínimo, de 25%. Então nós temos que pensar que esse degrau tarifário vai entrar na concessão não como receita operacional, mas como investimento. Ele tem que entrar separado do caixa para que não pague imposto. Isso vai dar uma diferença de 30% sobre o degrau tarifário. Se o degrau é 40%, vamos supor que o degrau seja 40%, eu vou pagar apenas 28%. Porque esse imposto eu não pagaria. Isso é uma questão jurídica que pode ser debatida, mas eu acho possível e viável. agradeço e peço desculpa a todos por tomar o tempo de vocês.